Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcão e trago pra vocês hoje uma super dica do assunto estruturas lógicas, né? Tá lá proposições equivalência lógica, melhor dizendo, voltado para o concurso da PM Tocantins Foco Banca AOCP. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Vamos lá galera, algumas informações importantes. Na descrição do vídeo colocamos sempre o link do curso. Você clicando, você cai na página do curso lá no site, no nosso site no Matemática pra Passar. E lá tem o preço, que é bem acessível e tem as informações sobre o curso, questões, apostilas. Então lá, resumindo, unimos a teoria aos exercícios. Essa é a ideia do MPP. Acreditamos que o aluno só vai aprender fazendo exercícios, diferente de muitos cursos por aí. O cara fala muito e exercita pouco. É muito blá blá blá. Resumindo. Beleza? Siga-nos nas nossas redes sociais, galera. É isso aí. Facebook, Instagram. E claro, inscreva-se em nosso canal e venha fazer parte desse time, desse bando de loucos aqui no Matemática pra Passar. Não é só a torcida do time de futebol não. Vamos agora montar o bando de loucos do Matemática pra Passar. Isso aí agora é conhecimento. Beleza? E claro, acaba que tem um papo comigo. Arroba Marcão Matemática. E é isso aí, galera. Vamos lá. Vamos ao que interessa. Estruturas lógicas, equivalência. Então, pessoal, a palavrinha mágica tá aqui. Qual é a primeira regrinha de equivalência do C, então? É a chamada contrapositiva. E qual é o bizu da contrapositiva? Tá aqui, ó. Nega tudo e inverte. Repetindo, Marcão, qual é a reguinha? Nega tudo e inverte. Então, tá aqui, ó. O sol brilha, vai ficar. O sol não brilha. Então é dia. Então não é dia. Só que pra ser equivalente não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, invertendo a frase. Se não é dia, então o sol não brilha. Olhando as opções, aonde tem isso, Marcão? Na letra B de bola. Beleza? Show. Então, galera, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Pense sempre na seguinte situação. Estude conosco. Vou sempre falar e vou sempre chamá-lo. Chamar a sua atenção pra isso. E pense. Todo vídeo eu tô falando isso. É um gasto ou investimento? Reflita sobre isso. É um gasto ou investimento? Beleza? Fique com Deus. Um forte abraço. E matemática é o quê? Pra passar. Valeu, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.